A gente é 1ª de julho, a gente está aqui na França Roosevelt, são aproximadamente 8 horas da noite. A gente estava ontem, a gente fez o ato, começamos a fazer o ato aqui em liberdade, ao Fábio e Rafael, que foram presos na última manifestação contra a Copa. O ato aqui começou a 7 horas. Quando nós chegamos na praça, por volta desse horário, o choque, a PM já estava cercando, todos os manifestantes que estão em roda, realizando uma espécie de assembleia, um debate pacífico ali. Está todo mundo sentado, não há necessidade para repressão, já aconteceram 3 prisões. Por enquanto a gente não tem, claro, o motivo das prisões que aconteceram, mas o momento que o pessoal, os manifestantes, tentaram chegar perto ali para tirar foto de viatura, tirar foto dos policiais, eles foram reprimidos, a polícia já jogou bomba de gasolina homogênea. E no momento eles estão fechando ainda mais o cerco, numa tentativa de terminar com a manifestação. Uma coisa clara, de acabar com essa manifestação. Eu perguntei ao Fábio se ele desejava falar comigo em particular, ou seja, de forma reservada. Como ele pediu, ele falou que gostaria, o delegado autorizou a que eu conversasse com ele de forma reservada. Eu disse a ele o que estava sendo imputado a ele, ele assegurou, e eu já sabia disso, que não tinha, que não tinha nenhuma, que ele não cortava nenhuma bomba, porque não é do feitinho dele, eu sabia disso.